Se criança e não pesou na sua balança, o certo pela esperança. É isso aí amigos, né? Possam até estar estranhando um pouco porque que eu retornei após os comerciais e dando sequência ao nosso programa show da manhã, mas é que o motivo é especial, também quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aí via o Facebook, também no YouTube e também no Instagram, que o Fonsequinha também nos acompanha sempre e colabora conosco a respeito. O motivo é muito especial. Hoje a nossa entrevista ela é caseira. Hoje a nossa a nossa entrevista e a participação é com gente de casa, tá? E no momento ontem a gente estivemos ali na Câmara de Vereadores e aconteceu algumas situações aí que fugiram ao nosso ao nosso controle, digamos assim, de estar presente lá, já se desculpamos com o Mauro, já conversamos com ele a respeito, é que o Mauro ontem, e eu vou deixar pra ele falar numa sessão aí na 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 Câmara de Vereadores da Acandis e o Mauro é o mais novo componente, digamos assim, de convite da Acandis. Como é que foi ontem, Mauro? Bom dia. Bom dia novamente nossos ouvintes, bom dia Geraldo. Pois é, ontem tivemos uma solenidade muito especial, a gente estava por demais emocionados, né? E tivemos aí uma sessão especial da Acandis, quando ontem uma nova membra da academia tomou posse na sua cadeira, a Jane Guerra da Cunha, que ocupará a cadeira vaga pela professora querida Laidi Baquine Bozenbeck. A Jane expulsa o Saúl. Isso, a esposa do Saúl Cunha. E ontem a Jane passa a ser acadêmica e ocupando a cadeira da nossa querida e grande professora que foi Laidi Baquine Bozenbeck. E as dependências da Câmara estavam pequenas até pelo número de pessoas que lotaram ontem o espaço para esta solenidade muito bonita, né? E junto a tudo isso, né? A gente foi convidado, né? E por isso, a nossa emoção de ontem estarmos recebendo, né? dos acadêmicos, né? A condição de sócios efetivos da academia, juntamente com outros tantos que lá estavam, não vou nomear o nome de todos aqui, porque eram várias pessoas, né? também estão sendo, foram homenageadas, para não pecar aqui de esquecer algumas, né? Algum nome, mas a gente ficou muito feliz de estar lá, né? Juntamente com a comunidade canguiçoense, pessoas que estão ligadas à cultura, que gostam da cultura e a academia, ela faz parte da história do município, né? Como diz sempre, dizemos assim, um povo sem história é um povo sem memória. E é um prazer muito grande, né? E um agradecimento muito grande a todas as pessoas que me indicaram e hoje eu faço parte da academia canguiçoense de história, muito feliz e no final ainda me fizeram uma surpresa, né? Para mim falar em nome de todos os novos sócios efetivos. E a gente também não conteve a emoção, né? De falar, né? E dizer, né? Que embora todos esses anos de rádio, todos esses anos à frente do microfone, tanto em conjunto musical como no rádio, na hora quando a gente está sendo homenageado e tem essa incumbência de falar em nome dos demais que ali estavam recebendo as suas homenagens, a gente fica muito emotivo e a emoção vem a flor, a flora, né? E assim a gente se sentiu, mas muito alegre, né? Por termos ao nosso lado, os nossos familiares, os nossos amigos e termos assim essa confiança depositada em nós para que possamos seguir em frente aí junto a esta academia que tem muito a dar para a história de canguiço. Pois é, Mauro, como você mesmo falou, o ingresso na academia, o convite, né? Ele não é de iniciativa tua ou ninguém, existe um número limitado, é um número extremamente, digamos assim, disputado, né? Para ter esta indicação, né? Sim, as pessoas que são indicadas, né? Como o caso de ontem, a nova acadêmica, a Jane Guerra, isso aí já é estudado por vários, vários acadêmicos que já estão, e tem também aquela, um tipo de origem da pessoa que ela vai substituir. A Jane tinha muito a ver com a dona Laidi, trabalharam juntas muito tempo, né? Foi professora, a dona Laidi, por muitos anos, secretária de Educação, que era um exemplo de secretária em Canguçu. E, como disse a Jane em seu discurso, né? Ela seguiu muitos passos da dona Laidi, tudo que ela aprendeu, que ela colocou em prática na escola e na Secretaria de Educação, que ela também trabalhou. Ela disse que foi tudo oriundo daquele aprendizado com aquela pessoa que foi sua chefe. Então, tem muito a ver, né? E o que ela falou sobre a dona Laidi, algo impressionante. Eu fui aluno da dona Laidi, eu falava também, né? Neste momento em que me foi dada a palavra para representar os demais sócios efetivos, eu dizia que, professora lá no curso primário, colégio Aparecida, muito que eu aprendi com duas professoras, Laidi, Bacchini, Bozenbecker e Ceci Rosa da Silveira, que hoje ainda está viva, mora aqui na Rua General Câmara, a professora Ceci. E tudo que eu sei de português, ainda eu falava assim, no rádio, eu não vou fazer o programa sem ter o meu rascunho ali, né? Porque gosto muito de escrever, embora toda a tecnologia que a gente tem aqui à nossa frente, nosso notebook, eu ainda sou fiel à caneta e ao papel, né? Está aqui, meus amigos. O meu programa já vem mastigado de casa, né? Pelo menos o início dele eu tenho aqui. E alguns fatos que eu colho durante a noite, às vezes eu estou disperso lá, não estou afim de televisão, eu estou escrevendo. E isso aí me fez eu ser um poeta, um compositor, fazer músicas. Eu, na escola, eu me lembro que eu tirava nota 10 em redação. Antigamente era composição. Composição, né? Hoje mudou para redação, mas é a mesma coisa e eu sempre tirava 10, né? E então isso aí me ajudou muito na escrita. E vou dizer uma coisa, 10 em redação não é fácil. E porque tu está indo escrevendo, a tua memória está indo à frente, o pensamento vai sempre na frente. Então, tu faz coisas, às vezes, né? Tu pensa numa coisa que, às vezes, em outra ocasião, tu não consegue falar, nem escrever, nem dizer, mas com uma caneta na mão, com o teu pensamento voltado àquilo, você escreve coisas, né? E é isso que eu fazia, desde os primeiros anos de escola, e segui escrevendo, fazendo música, compondo, fazendo poemas. Então, e graças também a isso, recebi esse convite da academia, estou aí para lutar com os amigos, né? Quando for preciso, estarei à disposição, pronto, se Deus quiser, para estar junto com eles. Isso. Pelo Facebook aqui, o pessoal está interagindo, a Vera Gomes, bom dia, Geraldo, Zeca Porto, abraço para os amigos, Zeca Porto, parabéns, Mauro, né? Conheço o Zeca, não? Barbaridade, meu colega de música, muitos e muitos anos. Sônia Domingues da Rosa, bom dia, parabéns, Mauro, você merece, né? Parente. Parente, é. Grande abraço, Sônia. Pode interagir, deixar as mensagens aí para o Mauro Domingues. Foi só você, de ontem, do mais novo integrante aí da Academia Cano Suense? Como sócio efetivo, não, foram várias, várias pessoas. Eu não ia citar nomes, porque muito eu vou esquecer. Sim, sim, exatamente. Tivemos aí o José Vítor de Slabão, a Marisa, sua esposa, também os nossos amigos, poxa vida, olha aí, já estou em 60. Não, não, mas vamos deixar assim, né? Vamos deixar assim, nesse momento. A sua indicação, como é que ela veio? Ela veio para algum acadêmico? E duas perguntas, e quantos são? Olha aqui, ó. Sônia Regina Dutra Funk, parabéns, Mauro. A dona Ceci, seguido, está falando em você. Olha aí, muito obrigado. Que coisa boa, pessoal interagindo. Professora Ceci Rosa da Silveira. Isso. A Odete Silveira, né? Bom dia. Pessoal interagindo aí via Facebook, né? Paulo Renato Schumacher Silveira, bom dia, parabéns, Mauro, você merece. Olha aí o pessoal demonstrando o carinho também que o pessoal tem por você, viu, Mauro? Obrigado. Quantos acadêmicos hoje são os chamados titulares, né? Cada um representa uma cadeira, cada um representa... Porque a academia, cada um representa um nome do passado, me parece que é, né? Sim, sempre um nome do passado. E hoje, sobre números, nós teremos às 10 horas aqui, o professor Ivete Silveira... Ah, sim, sim, vai dar sequência. Isso, vai dar sequência a esse assunto. E também falando um pouco sobre a história de Canguçu, sobre o início da semana de Canguçu, como foi que começou, isso aí tudo vocês vão ter uma história daqui um pouquinho. Ah, o Dilvo e a Zenilda Ledebur, parabéns, Mauro, você merece, pessoal, muita gente interagindo aí. Já fez o Instagram, ou foi o seguinte? Ah, estão chegando, estão chegando. Podia até pegar aquele microfone lá. Liga lá, é o 3 aí. O pessoal aí, então, é isto, né? A gente está com esse momento especial aí com o Mauro Domingues, né? Que o Fonsequinha também já vai fazer... Vai meter o bico aí, né? O pessoal do Facebook pode continuar mandando as suas mensagens aí para o nosso colega Mauro Domingues, né? Por esse momento importante que ele viveu ontem na Câmara de Vereadores, mais novo integrante aí da Academia Canguçuense de Histórias. Eu acho que entre nós aqui, né? Primeiro, bom dia a todos os nossos ouvintes também, a gente está acompanhando pela live. Eu acho que pela história do Mauro que nós temos aí, eu acho que conhece ele há mais anos de nós aqui, acho que sou eu mesmo, né? Conhecimento que eu tenho por ele, admiração que eu sinto por ele, né? Se você chegar um pouquinho mais para cá, você aparece na live, o Mauro chega um pouquinho mais para cá também. Vou ficar bonitinho então aqui. Então, nada mais do que eu poder homenagear o meu amigo, que eu considero ele amigo de muitos anos, e ele sabe disso, né? Não é aquele amigo dizer que eu sou amigo, não. Ele sabe que pode contar com o amigo dele a hora que ele precisar, não tem problema. Então, eu gostaria do seguinte, Mauro, que eu não tenho palavras para... Para ti. Eu só tenho, sim, guardado aqui, deixar para o Geraldo comandar ali, é um abraço. Obrigado, meu amigo. As homenagens continuam aqui na Rádio Cultura para o Mauro Domingues. O Lucas está chegando também aqui, chegando pertinho do Mauro aqui, aparecendo conosco aqui também, né? Para chegar bem pertinho do Mauro, Lucas. Chegar mais perto dessa celebridade, Geraldo. Pois é, 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 exatamente, é celebridade. Celebridade, né? Bom dia, bom dia, Mauro, bom dia, Geraldo, bom dia, Fonsequinha, a todos os ouvintes do Show da Manhã, vindo compartilhar esse momento muito alegre, né? Que foi ontem à noite, nosso colega Mauro Domingues. Quero te parabenizar, Mauro, e te desejar muito sucesso, viu? Te desejar muito sucesso e, com certeza, és uma pessoa exemplar aí para, quem sabe, daqui mais um tempo, né? Assumir aí... Tu foi e se tornou sócio, né? Sócio efetivo. Sócio efetivo. E futuramente podendo aí, quem sabe, assumir uma cadeira. É assim que funciona? Sim, é assim que funciona. Quem sabe, né, Maurão? Quem sabe. Então, parabéns para ti, viu? Acredito, deve estar muito feliz também, muito contente com este momento. Demais, demais. É um cidadão aí canguçoense, então tem um conhecimento muito grande aí na parte da história também, né? É uma pessoa sensacional, um grande colega, parceiro, um cidadão canguçoense com muito orgulho, né, Mauro? Então, parabéns para ti e muito sucesso aí agora nessa tua trajetória, tá bom? Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Fonseca. Obrigado, colegas, né? E, Mauro, e temos batendo, né, pico de audiência na participação no Facebook. Olha aqui, ó. Deixa eu mexer mais um pouco com as emoções do Mauro, viu, Lucas? Permanece aqui conosco qualquer coisa. Qualquer coisa segura o Mauro aí, né? A Elissi Vinkel, Elissi Vinkel, parabéns, Mauro, você merece muito sucesso sempre, meu amigo. A Vera Pérez, deixa eu ver aqui, a Vera Pérez, parabéns, felicidades, Mauro. E muita gente, olha aqui, Mauro, olha aqui, ó, né, muita gente. A Mara Eliane Vergara Nunes, Mauro, parabéns, abraços, né? Abraços, né, não para, Mauro, não dá pra ler as mensagens aqui, né? Deixa eu buscar, mas eu vou ler, eu vou ler aqui. Deixa eu ver aqui, a Vera Pérez, né, felicidades. A Mara Eliane, Mauro, meu amigo, de juventude, colega de escola, sucesso. Olha aí, viu, Mauro, tu tá resgatando pessoas aí, né? Colega de escola. Mara Eliane. É. A Mara, deixa eu ver aqui, eu já perdi porque o pessoal tá mandando mensagem de coisa boa aqui. A Mara Eliane Vergara Nunes. A Odilvia Zenilda Ledebur, já falei aqui. Jurema Souza, parabéns, Mauro. A Leonardo Oliveira Ribeiro, bom dia, a equipe da Rádio Cultura, parabéns, Mauro Domingues. Marcino Lousada, parabéns, meu amigo Mauro Domingues. Viu só? Quanta gente, Mauro, aqui, olha, né, estão aí assistindo, estão acompanhando o Facebook da Rádio Cultura. Clarinha Hark, parabéns, Mauro, abraço. Deixa eu ver aqui. Enfim, tantos, né, Vera, já falei. A Elissi também já falei. A Odilvo também já falei. Isso é bom também ver o reconhecimento das pessoas. Estamos falando com o Mauro. Pois não, Fonsequinha? Tem mais dois. Acho que também já passou por aí também. A dona Vera Pérez mandou aqui pelo WhatsApp, né? Também desejando tudo de bom, dar os parabéns. E o teu grande amigo, o Cardozinho, também te parabenizando. Cardozinho, Cardozinho, aí, ó. Grande satisfação, grande alegria saber dessas pessoas, né, que compartilham com a gente. E ontem, enquanto eu estava ali na, como dizer, na tribuna, conversando ali com o pessoal, eu, aqui, junto da minha mente, dos meus pensamentos, eu agradeci a Deus pelas pessoas que fizeram tudo isso para que acontecesse. Os meus pais, Maurício e Dona Eloá, né? Eu gostaria que eles estivessem naquele momento, mas eu sei que, de onde eles estão, eles estão vendo esse filho, né, que o esforço que eles fizeram, né, para que a gente pudesse chegar a esses momentos que a gente fica muito emotivo. A vida da gente é uma trajetória, né? Sim. É uma trajetória, não é só o momento, para até chegar nesse momento, né, na situação, tem aí uma, tem uma trajetória. Deixa eu botar mais gente aqui, né? Aqui, o Luiz Bederode, parabéns, Mauro, um ser humano incrível, abraço. Obrigado. E o Nisse Rego, parabéns. A Renilda Krieger, também mandando parabéns. Também aí, ao Maricinho Lozada, meu colega de banda do Aparecida. Olha aí, ó, viu? Só que não está aparecendo histórias do Mauro aí, o mais novo integrante da, sócio da Academia Cangu Suense de História, né, a Candias, né? Pois é, e a gente se sente muito feliz, obrigado, meus amigos, obrigado aí a todas as pessoas. Fabiane Ribeiro Silva, parabéns, Mauro, sucesso. Obrigado, Fabiane. Acho que o Lucas tem mais ali também, né, o Lucas? Temos, tem mais. Felicitações. Olha só a Marlene, Marlene Peters, da Glória. Bom dia, Geraldo, e a todos. Parabéns, Mauro, você és um grande merecedor. Mensagem da Marlene e da Glória. Um dos mais novos integrantes da Academia Cangu Suense de História, né? Viu só? Tem mais. A Isolda Devancher, também, né? Parabéns, Mauro, você merece. Final 6910, também parabenizando o Mauro aqui, só não tenho identificação da ouvinte, mas também está fazendo o registro. 6372, bom dia, está digitando também, acredito que deve ser aí, parabenizando o nosso colega Mauro Domingos, também recebe diversas homenagens nesta manhã de quarta-feira. O pessoal se manifestando ao vivo, né, através do Facebook. Pois é, o nosso muito obrigado, né, a essas pessoas, né, e como eu dizia, né, uma coisa das mais bonitas que temos na vida é gratidão, é agradecer, né? E hoje eu recebia uma mensagem da minha amiga Kátia Mussi, e eu lembrava, né, da gratidão, do carinho da família Mussi, né, e lembrando do nosso ex-gerente, o Gilnei, que me trouxe de volta à Rádio Cultura, através do meu grande amigo Luiz Sonseca, a quem a gente deve muito sempre, né, esse carinho, né, de uma pessoa maravilhosa. E quando conversei com o Gilnei, o Gilnei disse assim, tem muito a colaborar e a dar para nós aqui na Rádio. Então, é uma pena que ele não está hoje conosco, né, mas fica essa saudade, essa lembrança e a gratidão, né, Geraldo? Sim, sim. Daquelas pessoas que fazem alguma coisa pela gente, né? É, essa que é uma situação, eu sempre digo, é reconhecer as pessoas que ajudaram, na caminhada da gente, né, as pessoas que muitas vezes pararam, nos deram um abraço, as pessoas que se dirigiram até a gente, às vezes, em momentos difíceis e, como eu dizia, na vida da gente, uma trajetória e a gente não chega nesses momentos sozinho, né? Sempre teve alguém que nos auxiliou, caminhou com a gente, nos incentivou, muitas vezes puxou as orelhas, como se diz, né, aquele amigo, amigo de verdade, é aquele que não só aplaude, né, é aquele que também faz cobrança, né? José Geraldo, e às vezes, a gente, é preciso cair pra se levantar e com força e ter e saber agradecer aquelas pessoas que te ajudaram a levantar. Giovanni Peixoto, né, parabéns, meu amigo Mauro. Ô, Giovanni. Muito justo e merecedor. Vera Palsen, né, também tá aqui, parabéns, Mauro, sucesso. O Jacques João, né, parabéns, muitas felicidades, né? Coisa boa, pessoal, tá aí, olha, muitas, né? O Roberto Neitsky, bom dia e a loiva e o Roberto, parabéns, Mauro. A Isolda Devantia, que eu também já tinha falado. Então, estamos falando aí do Mauro, que ontem, né, foi o mais novo sócio, né, efetivo da Acandis Academia Canguçuense de História. E continua bombando na internet aqui, Mauro. Pois é, muito obrigado, gente. Olha, pra mim é uma satisfação e uma responsabilidade de cada vez, né, ser melhor para poder, né, estar à altura de vocês, amigos e pessoas que me querem bem, assim como eu quero essas pessoas, né, que a gente, com certeza, vai retribuir sempre com a nossa simplicidade, o nosso jeito de ser. Isso. Um próximo passo, né, o Lucas e Mauro, é agora você ter uma tese, né, para... Ah, sim, sempre a gente... Não é só ser membro da academia, você tem que ter... Isso. Léia, chega aqui também. Léia. Não, não, chega aqui, faz favor, faz favor, né? Faz favor, né? Chega. É, chega aqui, Léia, chega aqui. Não, hein, Léia, chega aqui também, acompanha a história do Mauro, né, chega aqui um pouquinho também, chega aqui também um pouquinho, o pessoal tá todo mundo junto, tem a bondade, a cadeira está ali, né, a cadeira está ali, né, o Mauro tá recebendo um abraço do Mauro aí também, né, momento importante, né, e aí tem o microfone ali, né, quem trabalha em rádio pega o microfone ali, faz favor, né, pelo menos diz um bom dia, né, Fonsequinha? Bom dia, gente, bom dia, Mauro. Bom dia. Tá, meus parabéns, eu tinha te dado os parabéns hoje da manhã, muito merecido, uma pessoa, assim, incrível, né, da nossa comunidade, o que tu fez, e tu falou do teu pai e da tua mãe, eu tenho certeza que eles estavam lá contigo, estão aqui agora, muito orgulhosos do filho dele, o Luizinho também, toda a família, e os teus amigos, né, isso aí é só, isso aí, Mauro, é só um reconhecimento de tudo que tu já fez, e ainda faz pela nossa comunidade. Obrigado. Muito feliz por ti. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Rete. Você que tá me socorrendo de uma água aqui, obrigado, Rete, eu sei que sempre tem boas palavras aí. Pois aí. A professora Ivete, que, uuuh, agora chegou o meu socorro aqui, que a água... A quem eu agradeço muito, Geraldo, a minha irmã, que daqui um pouquinho eu vou estar entrevistando ela, vou estar entrevistando ela aqui no programa, Ivete Poça da Silveira, uma pessoa muito querida, né, que... Faz aniversário junto, não, né? Fizemos no dia 5 de maio. 5 de maio, são os aniversários aí. Também tá chegando, me permita aqui, ô Mauro, tá chegando mais uma mensagem aqui, que diz o seguinte, parabéns para o meu grande amigo de longa data por essa homenagem merecida como ex-professora, que conheço parte da história de Canguçu, fiquei muito feliz por seres homenageado para a academia. Grande escolha, és merecedor por se dedicar ao estudo da história e ter o dom de escrever. Que Deus continue te abençoando com esse dom por muitos anos. Aí aqui já tá respondendo qual é o nome. a Marialba Pereira Lídic. Ô, Marialba, gente, amiga. Mãe do Fabrício, né? Mãe do Fabrício. O Fabrício Pereira foi nosso colega também. Pois então, Ivete também gostaria de dar uma... Ela tem na sequência, mas um momento também requer aí, com o irmão, como o Mauro diz aí, da vida, né? Também vai dar uma participaçãozinha rápida, né? Pois é, é tão difícil, né? Exatamente, né? É tão difícil falar nesse meu irmão. Porque o Mauro acompanha, né? Nos acompanha a vida toda, né? Mauro, eu acho que tu tens um dom maravilhoso como ser humano, como comunicador. E o Geraldo sabe bem melhor isso do que eu, né? E cada um nos seus momentos, nas suas atividades. Mas o Mauro é uma pessoa que faz muito bem para a Canguçu, tá, Mauro? Obrigado. A tua família maravilhosa. Este dom que tu tens como compositor, como músico, né? A música, a gente sempre diz que é uma linguagem universal. Sem dúvida. E Deus presenteou o Mauro com todo esse coração grande que tu tens, que nós nos orgulhamos muito de ti. E agora eu estou trazendo o teu diploma de sócio efetivo, porque agora eu estava ali na Candis, e a Maria Helena disse que já ia te chamar lá, porque houve uma troca na hora da entrega, e aí então está oficializado aqui. Depois eu vou falar, né, Geraldo? Então, este momento é o momento das homenagens para o Mauro. Obrigado, obrigado. Depois a entrevista. O Lucas, quero agradecer. Diploma de sócio efetivo, Mauro Roberto Domingues, da Academia Canguçuense de História, a Candis. Ter o presente diploma, confere o presente diploma ao seu sócio efetivo. Quer que assinou aí o Lucas? Não. Luísa Helena Moreira da Silveira e a Maria Helena Valente da Fonseca. A Luísa Helena atualmente é a nossa vice-presidente da Candis, e a Maria Helena é a nossa secretária. Mas eu sou bem esperto. Eu podia estar lendo aqui, mas só que cheguei lá atrasado. Obrigado, professora Ivete. Vamos fazer um ato de entrega aqui, professora. Vamos fazer um ato de entrega oficial registrado pelas câmeras aqui da Rádio Cultura para o Mauro Domingues, então aí, do diploma de Atânia Margarete e Pinheiro Ávila. Neste momento, então, o Mauro recebe num ato oficial aqui nos estúdios da Rádio Cultura, num local que eu sei que o Mauro ama estar nos microfones. Então, foi oficializado esse ato de entrega ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Mauro, te parabenizar, tantos quantos outros ouvintes que te participaram aqui. Esse vídeo todo também estará no YouTube, está no Instagram, está no Facebook da Rádio Cultura, neste momento especial. Parabéns, Mauro, sucesso para ti, merecedor. Quem conhece a tua história, quem conhece a tua trajetória, quem conhece o Mauro Domingues, como se diz aí, envolvido em composições de música, inclusive dos festivais, sendo ganhador dos festivais. Mauro Bandas, que tem uma paixão pela banda. Mauro Músico, quantas pessoas, né? Mauro, alegrou com a sua participação, cantando, executando instrumentos. Quantas festas particulares, né? Utilizaram-se do Mauro com a sua voz, com o seu talento musical. O Mauro Radialista, há quantas casas o Mauro chega todos os dias, já chegou, e já fez parte do dia a dia de tantas as pessoas. E o Mauro Amigo, aquele que na hora em que as pessoas precisam, encontra aquele ombro amigo, encontram aquele Mauro para dar um aconselhamento. Deixa só eu falar aqui, e está chegando muita mensagem aqui, né? Muita, muita mensagem mesmo. Jerusa Cardoso Sampaio, parabéns Mauro, merece meu querido amigo, tá? Aqui, Marcino Lozada, quando o Mauro ganhou... Olha aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar de volta aqui, né? Quando o Mauro ganhou o prêmio Festival da Canção Popular de Canguçu, com a música à noite, eu estava na organização, junto com o professor Gilney e o Jânio Soares. Isto mesmo. Viu só? Então, como tem lembrança, como a gente produz história, Mauro? Esse é um lugar, você hoje está em uma academia de história, né? Que é a Candiz, aqui de Canguçu, e História de Canguçu. A Elaine Klug Gomes, também está parabéns. Alma Milling, parabéns Mauro. Paulo Roberto Oliveira, Oliveira, né? Parabéns, muito sucesso. Não paro aqui via Facebook. Te parabenizar também, ao vivo, né? Meu nome, Nuno Fonseca e demais colegas, que ontem deu um contratempo particular, inclusive, para a gente, tinha a obrigação de estar presente na Câmara, mas fizemos um momento especial para o Mauro e o pessoal está o reconhecendo aqui, como era de se esperar sempre. Parabéns, Mauro. Lucas, algumas colocações para nós encerrar essa live aqui de hoje? Parabenizar mais uma vez o Mauro, né? E olha só, diversas felicitações. O pessoal que conhece o Mauro sabe que realmente é merecido e te desejar muito sucesso, viu, Mauro? Que seja bastante feliz, viu? Mais uma participação. Mais mensagens, olha só. E vamos continuar durante o Face, né? Parabéns, felicidades, tudo de bom para esse grande radialista. Aqui é o Ezequiel da Santa Eulália. Olha só, Mauro, o Ezequiel te parabenizando também. Obrigado, Ezequiel. Então tá, mais alguns aí? Marlene Funk, bom dia, parabéns, Mauro. Eu gosto muito da noite. No caso, a música, né? Que há pouco eu estava mencionando. Isso, a música é linda, né? Música à noite. Anúbia Goulart, parabéns ao amigo Mauro, muito querido dos Cangos Suense, hein? Quem? Professora Anúbia. Viu? A Cleusa Brown, parabéns, Mauro, enfim. E tantas outras pessoas que agora nós vamos encerrar a live, vão continuar comentando nesta live, expressando aí o seu carinho para o nosso querido colega Mauro Domingues, que o pessoal fica lá aberto, o espaço para as pessoas poderem continuar comentando, como eu disse, expressando o seu carinho ao nosso queridíssimo Mauro Domingues, nosso amigo também particular de longa data, né? E hoje nós estamos, nos alegramos, nos sentimos muito felizes em poder contar com o Mauro Domingues aqui junto à equipe da Rádio Cultura. Parabéns, Mauro. Vou liberar o espaço, já está no espaço da entrevista com a professora Iverte, que é outra queridíssima amiga nossa de casa, né? Enfim, tantas coisas bonitas estão acontecendo. E não para, né? Isoraide Duarte, parabéns. Felicidades, Mauro. Meu rico colega de aula do Aparecida, te desejo toda a felicidade do mundo, meu amigo. Cê Luiz Alves também, felicidades. Tudo de boa, né? Cássio Luiz de Freitas Mota, também amara a sua esposa certamente. Grande abraço. Parabéns, amigo. Grande figura, músico e gente boa. Marlene Petras, parabéns. Parabéns, Mauro. Você é um grande merecedor. Um grande abraço. Enfim, nós vamos ficar aqui a manhã toda, viu, Mauro Domingues? Também a Maria Eleneida, da Costilha dos Campos, te parabenizando, Mauro. Bom dia, Maria. E a Marlene retornou a mensagem, que sim, é se referindo à música à noite. Música à noite. Dona Albertina também. Dona Albertina Canto. Dona Albertina Canto. Falou tanta coisa que eu esqueci, mas só um parabéns já está bom. Está bom para sempre, Mauro Domingues. Está certo, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Continue demonstrando o seu carinho pelo nosso colega Mauro Domingues. para o mais novo sócio efetivo da Academia Canguçuense de História, a nossa querida Acandis, que mantém viva a memória de todos nós canguçuenses, porque as gerações passam e as futuras têm que saberem o que já se passou pelo nosso município, pela nossa terra, e como nós chegamos até esse dia de hoje. Eu sempre digo, a vida da gente tem uma história, tem uma trajetória, e a vida de Canguçu, que completa 166 anos agora na próxima terça-feira, tem uma linda história que jamais poderá ser esquecida, está aí nas mãos e no coração da Academia Canguçuense de Histórias, trazer viva essa história para as próximas gerações, e que talvez um dos dizem, ah, o que eu quero saber com isso? Mas é de lá que hoje eles existem, é da história do passado que hoje essas pessoas existem. Então, a senhorinha Domingues, é, Mauro, é o meu sobrinho e professor Vinícius, Vinícius Moreira Barbosa, é a senhorinha Domingues, conhece? Senhorinha Domingues. É. Muito obrigado. Tá bom, então. Obrigado. E deixa aí na sequência, o Mauro vai conversar mais a respeito do evento. O Arthur Xavier também, parabéns, meu amigo, e vizinho, Mauro Domingues. Sim, sim. Agora aí, ó. Grande abraço. Como as pessoas estão se... Esse carinho das pessoas é muito maravilhoso. Continue mandando suas mensagens, que depois o Mauro vai olhar todas. Eu vou abrir um espaço depois para o Mauro agradecer nesta live a todos que estão se referindo. Depois, talvez, no final do dia de hoje ou amanhã, o Mauro vai voltar nesta live de hoje, vai deixar o seu comentário, o seu agradecimento a cada um que espontaneamente se manifestou, o carinho enorme que o Mauro tem, que a comunidade tem pelo Mauro. Então, o Mauro vai fazer o seu comentário, talvez hoje no final do dia ou amanhã de manhã, quando o pessoal estiver já com os comentários. Agradecendo a todos. Obrigado, Fonsequinha. Obrigado, professor Ivete, que já vem aí na sequência. E, mais uma vez, parabéns, meu irmão, que Deus continue sempre, sempre te iluminando nos teus caminhos, te acrescentando muita, muita coisa boa na tua vida. Obrigado, Geraldo. Obrigado a todas as pessoas que se manifestaram. E agora vou ter que tomar uma aguinha para seguir o programa. Eu me socorro do Fonseca, porque trancou a minha garganta. Professor Ivete veio com uma pastilha maravilhosa ali, que também sempre tem. Mas o Mauro, você quer ver com a aguinha, já resolveu o problema. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito, me ensinando o cabelo do mundo e esses...